Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Piauí. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar a Parnaíba. Ela vai participar de uma cerimônia para entrega de 982 moradias em dois conjuntos habitacionais da cidade. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer uma dessas residências, uma das casas de um dos conjuntos habitacionais, onde será feita essa entrega em Parnaíba. As casas fazem parte dos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Portanto, aí nas imagens você acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma dessas residências lá em Parnaíba, no Piauí. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal para permitir o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Além do objetivo social, o programa gerou emprego e renda nos últimos anos por meio do incremento da cadeia produtiva do setor da construção civil. O Minha Casa Minha Vida subsidia a aquisição da casa ou do apartamento para famílias com renda de até R$ 1.600 e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até R$ 5.000. Ali nas imagens, na janela da casa, os moradores da residência, a presidenta Dilma Rousseff, a cada entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida, ela faz uma vistoria às unidades habitacionais, sejam casas ou apartamentos, ela vai conhecer de perto a estrutura da residência, se ficou tudo bem feito, bem construído e depois segue para a cerimônia de entrega oficial dessas residências. Hoje em Parnaíba serão 982 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida lá para a cidade de Parnaíba. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma das residências dos conjuntos habitacionais da cidade de Parnaíba, no Piauí. Hoje ela vai entregar em cerimônia oficial, daqui a pouquinho, 982 moradias nos conjuntos habitacionais Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. As casas em geral contêm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. São feitas também unidades para pessoas com deficiência. Os condomínios são entregues com toda a estrutura, com captação de água, esgoto, também com área de lazer para crianças. E daqui a pouquinho a presidenta vai para a cerimônia oficial de entrega das 982 casas dos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Este é o segundo compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff no Piauí. Há lá nas imagens a presidenta dentro da casa com os moradores de uma das residências desses conjuntos habitacionais, em Parnaíba, no Piauí. O programa Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 mais de 3 milhões de moradias e entregou 1 milhão e 600 mil com investimentos de 205 bilhões de reais. Minha Casa Minha Vida Você acompanha aqui na NBR, ao vivo, imagens de uma das residências que serão entregues daqui a pouquinho em cerimônia em Parnaíba, no Piauí. Aqui serão entregues 982 unidades do programa Minha Casa Minha Vida nos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Os condomínios ficam próximo à cidade de Parnaíba, ficam nos arredores de Parnaíba, no Piauí. Em todas as entregas de residências do Minha Casa Minha Vida, a presidenta vai conhecer as unidades, vai vistoriar as unidades habitacionais que são entregues aos moradores. Nós convidamos a compor o palco o ex-prefeito de Parnaíba, José Hamilton Furtado Castelo Branco. Está ao vivo na TV NBR e acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff em Parnaíba, no Piauí, conhecendo uma das residências que serão entregues logo mais aos moradores desses conjuntos habitacionais. São três conjuntos, o conjunto Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 pelo governo federal para permitir o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. As casas são subsidiadas para famílias com renda de até R$ 1.600,00 e são facilitadas, a compra é facilitada, as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até R$ 5.000,00 por mês. Hoje serão entregues 982 casas em Parnaíba, no Piauí, pelo programa Minha Casa Minha Vida na Cidade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a cerimônia de entrega das residências ao vivo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri